O ex-técnico do time sub-20 do São Paulo, Alex, rasgou elogios a Lucas Beraldo, garoto com o qual trabalhou na base do clube e que se tornou titular de São Paulo nos últimos meses. A Rádio Transamérica, Alex, explicou quais as principais virtudes do zagueiro e cravou que Beraldo será dinheiro em caixa certo para o São Paulo no futuro. Esse assusta, esse tecnicamente é muito bom, fisicamente ainda sofre um pouco pela idade, que só tem 19 anos, não é aquele menino que com 18 anos está formado, ele vai evoluir muito fisicamente, a tendência é que cresça a cada partida. É dinheiro em caixa, como qualidade técnica vai ajudar muito o Dorival em cima de características únicas, ele vai errar bastante porque é corajoso no passe, em vários jogos ele vai sofrer na parte física, mas é natural, disse Alex. Beraldo tem contrato com São Paulo até o fim de 2026. Em 2023, o jogador realizou 18 partidas com a camisa de São Paulo. O São Paulo foi até a Venezuela e mesmo iniciando com o time reserva, venceu o Porto Cabedio por 2x0 na última terça em duelo válido pelo Grupo D da Sul-Americana, mantendo a boa fase com o Dorival. Com resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo D da Sul-Americana com 10 pontos. Na próxima rodada contra o Tolima em casa, o São Paulo pode já garantir uma vaga nas oitavas de final. Além disso, o Dorival segue seu ótimo início de trabalho no clube com 6 vitórias e 4 empates e nenhuma derrota. Dorival ainda segue com sua invencibilidade de mais de 3 anos em competições sul-americanas. O técnico reiterou o desejo de ir longe na Sul-Americana com o São Paulo, atual vice-campeão da competição, perdendo para o Independiente de Ovalle na decisão do ano passado. O São Paulo não tem um grande trunfo desde 2012. Nesse intervalo teve o Paulista. É uma competição que nos interessa muito. O clube foi vice-campeão ano passado e vai fazer de tudo para que a gente possa ter uma outra sorte. Que as lições passadas possam servir para que a gente, de repente, este ano, aproveitemos essa posição e corrijamos aquilo que deva ter acontecido no jogo final. Finalizou o Dorival. Felipe Alves foi afastado pelo técnico Dorival Júnior por atos de indisciplina. O goleiro de São Paulo perdeu espaço desde a chegada do novo técnico ao clube e não vem sendo relacionado para os jogos, mesmo após a lesão de Jean Drey. Felipe Alves tem contrato com o São Paulo por empréstimo válido até o fim da atual temporada. Com mais sete meses de contrato com o atleta ou clube, ainda estuda quais serão as medidas que vai adotar em busca de uma rescisão amigável. O goleiro foi contratado no meio do ano passado para suprir a carência na meta causada pela lesão de Jean Drey e as atuações abaixo das expectativas do jovem Thiago Couto. Fato é que Felipe Alves também não convenceu a diretoria de São Paulo alternando bons e maus momentos, o que fez com que o São Paulo fosse ao mercado na última janela de transferências e contratasse o goleiro Rafael, titular absoluto, em 2023. 3. Jean Drey foi promovido a segundo goleiro com Dorival, mas enquanto se recupera, deu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda. O jovem goleiro Leandro, do sub-20, tem tido em cotia. Como uma jovem joia da base, será o substituto direto de Rafael na meta de São Paulo? 2. Jean Drey foi promovido a terceiro goleiro com a terceira goleiro com a terceira goleiro com a terceira goleiro. 3. Jean Drey foi promovido a terceira goleiro com 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 a terce Obrigado.